Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Ciência. Hoje o nosso convidado é o hidrólogo Jorge Werneck, pesquisador da Embrapa, que também integra a diretoria colegiada da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, a DASA. Seja bem-vindo, Jorge Werneck. Obrigado. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre o oitavo Fórum Mundial da Água, que será realizado de 18 a 23 de março em Brasília. Também vamos falar sobre o uso racional desse importante recurso. Fique com a gente. O Conexão Ciência já começou. A água é um recurso estratégico e indispensável para a manutenção da vida. O Fórum Mundial da Água foi criado em 1996 justamente para estabelecer compromissos políticos sobre os recursos hídricos. Este ano ele será realizado pela primeira vez em um país da América do Sul. O que é o Fórum Mundial da Água e quais são os objetivos? Bom, o Fórum Mundial da Água é a maior plataforma de discussão sobre recursos hídricos do mundo. Nos últimos eventos tivemos cerca de 40 mil pessoas participando dos debates e das discussões, da busca de soluções para os problemas relacionados à água em todo o mundo. É um evento que é organizado em parceria entre o país sede. Nós somos a oitava edição aqui no Brasil, primeira vez no Unifério Sul. E o Conselho Mundial da Água, que é o detentor e que é coordenador dessa ação que tem dado muito certo. Realmente é um processo, não é apenas um evento. A gente já está há cerca de dois anos imerso na organização desse evento e participando de debates em todo o mundo para definição dos temas, definição, pegando os grandes acordos internacionais e vendo de que forma a gente precisa debater para que realmente a gente consiga resolver os problemas relacionados à água e saneamento no mundo. Você falou das edições anteriores, né? Quais foram as principais discussões das edições anteriores? Na última discussão, que foi na Coreia, o que aconteceu foi... Tinham 16 temas. Esses temas estão sendo abordados agora também. Água e agricultura, água e energia, questões do clima, a parte de desenvolvimento sustentável. São vários temas. Eles estavam um pouco dispersos, porque 16 temas, e na hora de fazer a conexão entre os diferentes processos do Fórum Mundial da Água, isso nos levou, essa experiência do Sétimo Fórum nos levou à necessidade de congregar um pouco mais os temas, tornar isso um pouco mais palatável e comunicável, e também de integração entre os diferentes processos do Fórum Mundial da Água. Então, hoje, nós temos, com base nos 16 temas também, eles continuam contemplados, mas de uma outra forma no 8º Fórum Mundial da Água. E no 8º a gente tem apenas nove temas, que são a parte de clima, água e clima, a parte de pessoas ou água, saneamento e saúde. Hoje, temos a parte de desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, claro, urbano, água e cidades e reuso de água. As tecnologias existentes entram dentro desse tema também. A parte de financiamento, porque para resolver o problema a gente precisa de recursos e precisamos estudar os mecanismos existentes no mundo, onde os países conseguiram já resolver seus problemas de água e saneamento. E temos três temas que são transversais, são seis temas principais e três temas transversais. O primeiro deles é compartilhando, que é o tema, o grande tema do Fórum Mundial da Água do Brasil, uma proposta brasileira e com base na nossa lei, que é a busca por uma gestão de recursos hídricos integrada, descentralizada e participativa. Temos também capacitação, que é algo realmente fundamental, e governança, pois sem governança a gente não consegue fazer muita coisa. Nessa oitava edição, você já me falou mais ou menos quais serão os eixos, né? Como é que eles vão se articular com o objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU, número 6, que é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos? O ODS 6, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 6, relacionado à água e saneamento, ele foi um eixo muito importante, não foi o único, mas foi um eixo muito importante para que desenvolvêssemos, para desencadear toda a série de sessões, e serão quase 300 sessões no Fórum Mundial da Água, que buscam atingir as metas estabelecidas ou ditas dentro das metas definidas pelo ODS 6. São oito metas, e elas estão entranhadas ou entrelaçadas entre as nossas sessões, e teremos sessões específicas sobre como monitorar, como acompanhar, e como alcançar essas metas que foram estabelecidas na Agenda 2030, ou Agenda para 2030. Então, os desafios são muitos, você levar água e saneamento para todos no mundo, onde no Brasil a gente tem 50% da população, por exemplo, ou 50% do esgoto gerado dentro do nosso território não é tratado. Então, nós temos aí desafios enormes, muito grandes realmente, para poder desenvolver. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são, sim, uma diretriz a ser seguida. O Brasil inteiro tem, existem já grupos de governamento no âmbito do governo federal e dentro dos estados também, que estão já focados para buscar o atingimento dessas metas até 2030, como previsto por esse grande acordo mundial acerca do desenvolvimento da sociedade e da humanidade. O público do Fórum é bem diverso, né? O Fórum envolve desde representantes da sociedade civil, empresas, especialistas e até chefes de Estado. Qual a contribuição que você espera por parte desses diferentes atores? O Fórum, ele tem cinco grandes processos. Tem o processo temático, que define realmente os temas, com base nos fóruns anteriores, com base nos grandes acordos internacionais, como o dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a questão da conexão entre os processos e, enfim, ele tem, além do processo temático que define os temas, tem o processo regional, que é um processo que pega os temas e traz as características de cada região. Ele entra num detalhamento um pouco maior dessas discussões mais globais, considerando as características de cada região do globo. Temos também o processo político, que o objetivo do Fórum é fortalecer o tema ou a pauta da água e dos recursos hídricos dentro da agenda política. Então, o político tem essa característica. Pela primeira vez, nós estamos tendo também dentro do processo político o judiciário envolvido no Fórum Mundial da Água, que também consideramos um avanço, porque é importante que todos estejam envolvidos nesse tema. Temos o processo cidadão, que traz a sociedade para dentro da discussão, para dentro do debate, para que todas as vozes sejam realmente ouvidas dentro dessa discussão a respeito de água, afinal, a água interfere na vida de todo mundo. E também temos aí um grupo focal de sustentabilidade, que o tempo inteiro vai nos instigando de cadê a sustentabilidade dentro desse processo, cadê a sustentabilidade aqui, e daí também vamos gerar uma declaração de sustentabilidade do Fórum, além da declaração política, declaração temática, declaração de vários setores, estão se organizando no mundo inteiro para trazer para o Fórum suas posições, suas vozes, para que a gente possa debater e efetivamente buscar soluções para os problemas existentes. Você é um dos representantes do Brasil no Comitê Diretivo Internacional, que é a principal instância decisora das ações do Fórum. Além disso, você coordena a comissão que preparou a programação técnica do evento. Que encaminhamentos a gente pode esperar desta edição do Fórum, em linhas bem gerais? A gente busca aí mensagens-chave. Nós vamos ter documentos técnicos um pouco mais extensos, trazendo quase que um relato daquilo que foi levantado e discutido ao longo do Fórum. Mas daí é necessário extrair mensagens políticas poucas e muito claras sobre que rumos tomar para que a gente possa resolver os problemas de água e saneamento no mundo. Então, o que se espera é isso, além da questão do envolvimento. E nós aqui para o Distrito Federal e para o Brasil, essas pessoas que vão participar do Fórum Mundial da Água, a gente tem uma parte que é a Vila Cidadã, que é totalmente conectada com a sociedade. Nós esperamos que ele ajude a termos uma geração mais preocupada e mais focada e com sensibilidade em relação aos temas afetos ao meio ambiente e à água. Mais comprometida também. Mais comprometida, com certeza. Você já falou, e o Brasil é o primeiro país do hemisfério sul a sediar o Fórum Mundial da Água. Que oportunidade você acha que a gente pode aproveitar a partir da realização desse evento aqui no Distrito Federal? Bom, nós temos a oportunidade, obviamente, a maioria do público do Fórum é brasileiro. O Fórum está chegando a números de inscrições bem acima do que a gente tinha de expectativa. E isso é ótimo, porque um dos objetivos é realmente mobilizar a sociedade para o tema. O Brasil que sempre viveu em berço esplêndido quando se fala em termos de recursos hídricos. Porque a gente tem esses números grandes quando se fala em país, mas é importante dizer que a maior quantidade de água que nós temos está na Amazônia, onde mora menos de 7% da população. Então, o resto do país vive realmente uma situação crítica, as crises começam a acontecer e as pessoas precisam ter os olhos focados e voltados para a questão da água. Sim, a água não nasce na torneira, nasce na bacia hidrográfica. Temos que ver de que forma que nós ocupamos nosso território, de que forma que nós utilizamos nossa água, a questão da eficiência do uso. E o Fórum vai ser uma grande oportunidade de troca de experiências. Quando você pega o tema do Fórum, que é compartilhamento ou compartilhando águas, ele é do seu sentido mais pleno, de compartilhar experiências, compartilhar sentimentos, compartilhar práticas para que as pessoas que participam do sistema tenham capacidade de colocar o chapéu do vizinho na hora da discussão, já que o nosso processo no Brasil, ele é, nossa lei traz isso em si, que o nosso processo de decisão a respeito dos recursos hídricos é uma gestão descentralizada e participativa. A gente precisa de mais pessoas participando do processo efetivamente. O Estado sozinho não vai resolver todos os problemas, então nós precisamos sim da participação da sociedade. E tendo essa participação da sociedade, obviamente, a parte política também ganha força. Então, tudo isso é uma grande conexão e é uma grande oportunidade da gente ter um evento dessa dimensão, onde nossas crianças já têm 4 mil crianças inscritas para participar do Fórum Cidadão, onde terão atividades lúdicas, onde vão ter atividades sensoriais, vão ter lugares que você vai voar de asa delta, é como se estivesse voando de asa delta, sentindo o frio, sentindo o calor, sentindo o lugar mais seco, sentindo o lugar mais úmido. E a gente espera realmente que isso ajude a mudar um pouco essa visão e essa sensibilidade a respeito do tema. Acho que esse fórum vai ficar para a história, né? Não, com certeza. A gente acha que é um divisor de águas. Então, vamos chamar nosso intervalo aqui. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o hidrólogo Jorge Werneck sobre o oitavo Fórum Mundial da Água e sobre o uso racional desse importante recurso. O Fórum vai tratar da água sob diversas perspectivas, né? No caso da água na agricultura, como esse tema será apresentado e debatido? Bom, nós temos um tópico específico dentro do tema de desenvolvimento, um tópico que se chama água para agricultura. Então, dentro desse tema, nós teremos, dentro desse tópico, nós teremos algumas sessões que tratarão de diversos aspectos relacionados à água e agricultura. Mas se a gente pegar na programação do fórum todo, são várias sessões, realmente, em torno de 50, 60 sessões, no mínimo, dedicadas a temas completamente afetos à questão da agricultura. Quando você fala de clima, está totalmente conectado com a agricultura. Vídeo que está acontecendo recentemente, o regime de chuvas está mudando. Os produtores estão procurando culturas que consomem menos água, estão buscando alternativas para aumentar a eficiência no uso da água, estão sentando para discutir de que forma vamos fazer uma alocação negociada da água que restou dentro do rio, né? Não toda, claro, porque uma parte tem que ficar para o meio ambiente, mas várias alterações têm acontecido. Como é que as pequenas comunidades agrícolas sobrevivem ou aumentam a sua resiliência diante de todo esse processo? A parte de mitigação às mudanças climáticas, a agricultura também tem um papel importante nisso. Vídeo pelo próprio plano ABC de agricultura de baixo carbono e outros que existem. Também teremos a parte de manejo de conservação de solo, muito forte. De que maneira isso se integra com os recursos hídricos? A questão da ocupação territorial, já que a agricultura ocupa grande parte do espaço e também é responsável por grande parte da água que é consumida, é para fins de agricultura. Então, a agricultura desempenha realmente um papel importante dentro dessa discussão sobre água. Além disso, ainda tem toda a questão de serviços ecossistêmicos, que também pelo fato do setor agrícola ocupar grandes espaços, também é algo que está totalmente conectado e teremos pessoas da Embrapa, de outras instituições participando desses debates sobre o uso eficiente da água, sobre a questão de infraestrutura para o desenvolvimento, seja barragens, seja canais e outro tipo de infraestrutura. Infraestruturas verdes também é outro tema que vai estar muito presente no fórum, em que o setor agrícola tem um conhecimento a respeito do assunto também, porque trata de evapotranspiração, trata de uma interação entre plantas com o meio ambiente, com a questão dos recursos hídricos. Então, são vários os locais onde a gente vai ter essa integração e participação do setor agrícola dentro do debate. O que nos leva a uma pergunta inevitável, né? É verdade que 70% da água consumida pelo homem é usada na agricultura? É, exato. E você falou da forma correta. 70% da água que é consumida, não é 70% de toda a água do mundo que é usada, porque muitas vezes é isso que aparece. As pessoas confundem, né? As pessoas confundem um pouco essa situação. E temos que ver com muito cuidado também esse número, porque são números globais. A ingestão de recursos hídricos é feita por bacia hidrográfica. Então, tem bacia que você tem um usuário, e esse usuário é para a agricultura. Nessa bacia, 100% do uso da água é para a agricultura. E isso pode não significar grandes coisas. Se você tem uma quantidade grande de água dentro da bacia. Por outro lado, se você tem vários irrigantes ou vários usos, indústria, cidade, dentro da mesma bacia, aí esses números começam a ser importantes. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a nossa grande bacia de conflito, a agricultura é responsável por aproximadamente 30%, 40% da água que é consumida dentro da bacia. E é importante? Sim, é importante, porque é uma bacia que tem conflito. E isso precisa ser analisado e ver de que forma a gente pode aumentar a eficiência dentro desses ambientes. Então, esses grandes números, esses números gerais, eles têm que ser vistos com um certo cuidado, porque eles acabam levando uma ideia, eles mostram sim que a agricultura representa um usuário intensivo de água em relação aos demais, mas nem tudo que é utilizado para a agricultura gera impacto para outros ou gera conflito com outros. Então, isso tem que ser analisado caso a caso e, principalmente, bacia hidrográfica por bacia hidrográfica para que as decisões e os ajustes sejam feitos. Obviamente que, antes disso, o planejamento também é fundamental, para a gente ver se tem água disponível para essa ou para aquela atividade. E também para não criar esses mitos, né? É, porque hoje o que acontece? Muitas vezes você chega numa bacia que, às vezes, nem tem uso agrícola e aí tem algum conflito lá ou falta água para abastecimento, seja por conta da chuva ou por conta de invasões ou outro tipo de ação. Então, e as pessoas falam logo, não, a agricultura consome 70% da água do mundo. Não, não é bem isso que acontece. Mais uma vez, é importante que essa análise seja feita caso a caso. Esses números globais, mais uma vez, mostram a divisão e quão intensivo é o uso da água para a agricultura em relação à indústria e ao abastecimento humano, por exemplo. Você já falou um pouco, mas qual exatamente a relação do solo com a água? Por que é tão importante conservar o solo? É, voltando mais uma vez à ideia da bacia hidrográfica, né? É como se a bacia hidrográfica fosse o corpo e o rio fossem as veias, né? Então, se você não trata bem do corpo, provavelmente as veias vão começar a entupir, vão começar a ter alguns problemas. Então, essa relação entre o uso e ocupação do solo e os recursos hídricos, ela realmente é fundamental. Mas também não podemos deixar de falar na questão do clima, né? Porque a chuva é o motor da hidrologia, tá? Então, nos últimos anos, o que a gente tem visto é uma mudança no regime de chuva, redução da quantidade, um encurtamento do período chuvoso, ou seja, a extensão do período seco em anos consecutivos. Isso tem gerado um rebaixamento do lençol freático e um rebaixamento do nível dos rios. E isso tem gerado crises, porque todas as permissões que foram dadas para os usuários poderem captar sua água para o desenvolvimento das diferentes atividades, ela foi dada com base em dados históricos. Aí você pega um período da série que, às vezes, nunca aconteceu, ou aconteceu há 60, 70 anos atrás. E aí, isso acontece, e quando a oferta e a demanda de água estão muito próximas, acontecem, sim, os conflitos. E aí precisa haver uma intervenção. Aqui no Distrito Federal tem um exemplo claro. Nós temos uma bacia aqui que está com 30% da área irrigada parada. Isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para ninguém. Isso significa prejuízo para o produtor, no mínimo, a abdicação de renda para o produtor que poderia estar usando e produzindo e gerando emprego, controlando o preço dos alimentos. E, por outro lado, não se consegue fazer isso, o que é ruim para todo mundo. Agora, mais uma vez, existem regras para serem utilizadas, tanto para a agricultura, quanto para a indústria, quanto para saneamento. E essas regras precisam, sim, ser respeitadas. O que nos leva à próxima pergunta. O que os produtores rurais podem fazer para ter mais eficiência no uso da água? Bom, a primeira coisa é ter bons projetos. Você conhecer o rio onde você está colocando a sua bomba ou fazendo a sua captação, para saber se tem efetivamente água. Precisa pedir outorga antes de implementar qualquer tipo de projeto. Precisa pedir autorização, outorga, para saber para o Estado dizer se há água ou não há água, qual o tamanho do risco ou não. Então, depois, precisa fazer a manutenção adequada dos seus projetos, manutenção adequada dos seus canais, manutenção dos seus sistemas de bombeamento, manutenção dos seus sistemas de irrigação, para saber se eles estão aplicando água de uma maneira adequada e de maneira uniforme, para que você não precise ter excedentes dentro do seu planejamento. E fazer manejo de irrigação. O manejo de irrigação é o seguinte. A planta, em cada estágio da sua vida, e tipos de planta diferentes, geralmente tem demandas diferentes também, ao longo do seu crescimento, ela tem diferentes demandas de água. E o manejo de irrigação, o que ele faz? Você diz exatamente, em cada fase, em cada estágio de crescimento da planta, quanto de água ela precisa. E aí, com alguns equipamentos, você consegue dizer quando irrigar exatamente, quanto irrigar. Então, fazendo tudo isso aí, você consegue usar a água de maneira eficiente, racional, não deixa de ser ainda um uso intensivo da água, a agricultura, mas você consegue minimizar muito a captação no rio, por exemplo, e os potenciais impactos e a disponibilidade. Com isso, você consegue reduzir conflitos, você consegue melhorar. E tem uma coisa, qualquer excedente na produção, o primeiro prejudicado é o próprio produtor. Porque tem custo você botar seu sistema de irrigação para funcionar, tem custo de energia, tem custo de mão de obra, às vezes gera outros tipos de problemas, como aparecimento de pragas e outros. Então, não é interesse de ninguém que haja desperdício. Mas a gente precisa ainda, sim, evoluir na aplicação dessas tecnologias no campo. E há alguns trabalhos aí que já mostram isso. O próprio preço da energia motivou um pouco, a crise hídrica motivou mais um pouco. E aos poucos, a gente vai avançando na implementação dessas técnicas para um uso bastante racional da água na agricultura. E você falou muito de bacia hidrográfica, né? Como é que é feito o monitoramento das bacias hidrográficas e como pode ser uma ferramenta útil para a gestão dos recursos hídricos? É fundamental. O monitoramento, você saber... É que nem a conta no banco. Você precisa saber quanto dinheiro está entrando para saber quanto você pode gastar. E quando você pensa numa bacia hidrográfica, aí você pensa num condomínio. Você imagina se dentro do condomínio você tivesse uma conta que você não sabe quanto dinheiro entra e todo mundo tivesse um talão de cheque para gastar. Ou seja, ia virar uma bagunça. Ia virar uma bagunça. Então, você precisa ter monitoramento tanto da disponibilidade de água quanto das demandas de água dentro de cada bacia para que você possa o tempo inteiro estar equilibrando. Então, para isso, são feitas medições de quantidade e qualidade da água para que você faça esse acompanhamento e possa intervir dentro do uso do solo dentro da bacia, dentro da forma como a água é utilizada dentro da bacia para equilibrar a questão da oferta e da demanda. Brasília, que é a sede do 8º Fórum Mundial da Água, está passando por problemas de escassez de água. Por exemplo, vários pivôs de irrigação chegaram a ser desligados por falta de água e existem diversos conflitos do uso da água no Distrito Federal. O que pode ser feito para amenizar esses problemas? Tem sido feito, muitas coisas têm sido feitas. Inicialmente, foram feitas campanhas publicitárias para informar a população sobre a situação. Depois, você entrou com a locação negociada, onde você junta todas as pessoas da bacia hidrográfica, senta numa mesa de discussão e fala de forma muito clara, com base nos dados. Olha, a água que tinha antes era essa aqui e dava para todo mundo. Agora, a água que tem é essa aqui e não dá mais para todo mundo. De que forma nós vamos ratear esse prejuízo? A EMATER tem participado disso, a DASA tem participado disso de forma muito ativa. E aí as pessoas sentam... E a população toda. E a população toda. Os comitês de bacia, que trazem também em si a questão da sociedade civil organizada, sentado e discutido e vendo de que forma a gente consegue passar por esse período. Além disso, se você for pegar na área urbana, na bacia urbana do Distrito Federal, além dos cortes, porque teve também cortes, né? A pessoa que podia captar antes 100, agora só pode captar 50. Então, na área agrícola que aconteceram esses cortes e na área urbana também. 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 A companhia de saneamento, que podia captar X, hoje capta 40% menos do que isso aí. E, dessa forma, a gente teve que implementar também um dia de racionamento. Também teve uma tarifa no meio do caminho aí que ajudou nessa economia de água. Hoje nós temos na área urbana do Distrito Federal uma economia na faixa, ao longo do ano, de 15% a 20%, que são números expressivos e que têm nos ajudado a passar por essa crise, mantendo o mínimo de prejuízo possível à sociedade. E agora está chovendo bem, os reservatórios deram uma recuperada e, aos poucos, você vai articulando para ver aonde você pode soltar ou não, porque a situação ainda não é nem um pouco confortável. Nós estamos ainda com 60% do reservatório, do volume útil do reservatório, e o normal era que você tivesse 100%. Saindo um pouquinho do DF agora. Uma experiência interessante, que inclusive é tema de um livro que vai ser lançado no fórum, é o programa Produtor de Água. Fala um pouquinho sobre esse programa. É uma experiência riquíssima e esse é um dos exemplos também que nós vamos ter oportunidade de mostrar para o mundo, onde 16 instituições, desde o governo federal, ONGs, do governo do Distrito Federal, sob a coordenação da ASA, mas é um programa da Agência Nacional de Águas, com participação de EMATES, SEAGRE, TNC, WWF. É um grupo de instituições muito grande que se juntaram para poder buscar soluções para uma bacia onde há conflito pelo uso da água entre o setor agrícola e o setor de saneamento, que é a bacia do Bipiripal. E a governança desse projeto é um modelo realmente para o mundo, porque você ter 16 instituições, obviamente a Embrapa também participa, e ter 16 instituições participando de um projeto como esse e de forma harmônica, adequada, cada um entendendo o seu papel. Existe um acordo de cooperação técnica que define bem a atribuição de cada um. E aí, agora, isso resultou num livro mostrando essa experiência, que vai trazer informações fundamentais para que outros possam replicar essa experiência. Vai ser um livro bilíngue, e outras pessoas vão ter oportunidade de conhecer essa experiência. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e espero realmente que as pessoas que ainda não foram ao fórum aproveitem essa oportunidade que vai ser única na nossa geração. Provavelmente, não teremos outra oportunidade dessa, de ter um evento dessa magnitude tratando de um tema tão importante no Brasil. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto